Em 2021, ocorreram um total de 1.319 feminicídios no país. Em média, uma mulher foi vítima de feminicídio a cada sete horas. A taxa de mortalidade por feminicídio foi de 1,22 mortes a cada 100 mil mulheres. Mesmo com recuo de 3% em relação ao ano anterior, os números assustam. E pensando nisso, foi que programas como Hoje Recebi Flores, que tem a intenção de, através de palestras, melhorar o convívio entre mulheres e homens, principalmente no ambiente familiar, foi criado. O evento aconteceu nesta sexta em Rolim de Moura. A secretária de Ação Social, Sandra Miranda, trouxe mais informações. O Agosto Lilás, todo ano a gente trabalha com esse projeto. Hoje Recebi Flores. Ele iniciou a partir da Lei Maria da Penha. Quando a mulher sofre agressão, tanto de filho, não é somente de esposo, é de qualquer da família. Colega de trabalho. Colega de trabalho. Então, a gente, mês de agosto, intensifica essa campanha. Hoje Recebi Flores. É para estar levando palavras de conforto e palestras, até mesmo sobre finanças. Nós tivemos a Mônica, que é especialista em finanças. Foi o evento antecedente a esse que estamos tendo hoje para os homens. Inclusive, quando se convida os homens... Por que não os homens participar da palestra Hoje Recebi Flores? É uma palestra de orientação, assim como no trânsito, não tem educação no trânsito? Assim, é educação para os homens estarem sabendo o que é a campanha Hoje Recebi Flores. Então, a gente vai estar levando esse trabalho às mulheres, aos homens. Já temos uma aceitação bem maior com mulheres, é certo? Porque, de início, esse público que recebe uma medida protetiva é encaminhada automaticamente para o CREAS acompanhar. Então, já é de praxe essa campanha com as mulheres. Uma vez que a gente vai estar tendo a demanda de atendimento com o homem também, então, iniciamos esse projeto de palestras com os homens. Está bem aceito. Por incrível que pareça, fiquei contente com o público hoje. É certo que as mulheres vêm bem mais, até mesmo pela disponibilidade de tempo. Às vezes, o horário de trabalho. Às vezes, a maioria é dona de casa. Tem essa disponibilidade de tempo para uma palestra nesse horário da manhã. Mas os homens estão aceitando. A gente vai estar estendendo esse trabalho mensalmente, de palestra, de conscientização contra a violência. Então, em nome da Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, como SEMAS, com essa parceria com SEMAS, nós estamos para estender o ombro, para dar a mão, oferecer um abraço para esse público que tanto necessita de uma assistência social no geral.